Música 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 Dilma Guerreira, orgulho da nação já escreveu seu nome na história, com honra. Os golpistas são a vergonha da nação. Porque foi um dos maiores golpes na democracia brasileira. É inadmissível o que aconteceu hoje, o que a gente teve depois do golpe da ditadura civil militar, um dos atos mais violentos da história da República Brasileira. A gente está na rua porque a gente não reconhece esse governo golpista. É um governo que roubou o voto de 54 milhões de brasileiros, que fez uma ruptura na nossa democracia no processo eleitoral. É um golpe machista, misógino, que faz o roubo dos nossos direitos sociais. Nós estamos na rua em resistência. Não vamos sair da rua, até com Michel Termicaia. Não reconhecemos esse governo. Aqui hoje, como sempre estive, a luta das ruas do Rio de Janeiro é uma luta fundamental para essa luta contra o golpe no Brasil. A Inglaterra, o Reino Unido, a população do mundo não cobrou esse golpe. O mundo inteiro sabe que o que houve aqui foi um golpe. E nós vamos continuar nas ruas e no parlamento lutando contra o golpe e fora esse presidente golpista. A polícia milita não acabou. Tem que acabar. A polícia milita. A aeroporto! A aeroporto!